Para vocês, não existe meio honesto, ou você é honesto ou não é, como não existe meio homem, você é homem, mas foi um homem durante 30 mil rodadas, determinando como um homem, não pela vitória, mas da maneira como vocês foram podendo, é a gente. Eu quero pedir obrigado por estar aguardando esse momento aqui, por saber que eu ia vencer hoje, nós íamos vencer hoje, eu quero pedir um obrigado por que vocês puderam para mim, para minha filha, porque é muito rápido, e é um prazer, sem palavras, para nós, que vocês vão ajudar, e tomar uma felicidade imensa, porque eu quero pedir a minha filha, 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 a minha filha. Eu queria pedir, primeiro me desculpa, de repente com o Ana, tem tudo alguma coisa, mas eu queria agradecer do fundo do meu coração, nessa vitória, que eu acho que foi o presente mais bonito, porque o ano passado, eu e minha filha, eu fui combinado, por esse time lá em Caixinha do Sul, sem eu ter feito nada. Mas Deus é muito grande, é o que colocou pra gente hoje, pra gente dar uma volta aqui, obrigado, obrigado a todo mundo, muito obrigado. 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 Obrigado.